Olá, bem-vindos a mais um review do nosso canal Destilados Brasil, o canal para falarmos de bebidas destiladas, e hoje vamos falar dessa cachaça prosa e viola, que obviamente tem o seu nome, porque ela surgiu ali, esse nome, em momentos onde o pessoal tomava essa cachaça antes dela se tornar cachaça comercial, ali o pessoal tocava ali de noite a sua viola, trocava a ideia que aqui em Minas chamam de prosa, junto ali com um sonzinho de música, música raiz, música sertaneja, surgiu obviamente o nome prosa e viola. Essa cachaça, a produção dela não é muito antiga não, ela já começou aqui no nosso século XXI, sim, ela começou no ano de 2001 a produção dessa cachaça, e para começar a produzir essa cachaça, quando ela já era produzida antes, mas de forma comercial, e o pessoal resolveu lá da Fazenda Alvorada, que fica na cidade de Morro da Garça, que fica nessa região aqui, próxima à Bahia, que é chamada de Sertão de Minas Gerais, e o pessoal resolveu então partir pra essa produção e foi lá na Europa buscar os seus tonéis de carvalho para fazer a conservação, para fazer a maturação desta cachaça, então tiveram esse cuidado. Tanto é que eles exibem na sua garrafa isso aqui, ó, que eles são a primeira cachaça certificada pelo Inmetro, vendendo isso com uma questão de qualidade, certificação do Inmetro, você obviamente subentende que tem qualidade à bebida. Então é isso, eles gostam de estar vendendo aqui. Então nós temos uma cachaça que tem três anos de conservação, de maturação em tonéis de carvalhos, e não sabemos se o carvalho é americano ou se o carvalho é europeu. Existe diferença, esses carvalhos, eles dão um sabor diferente. Pode ser feito na Europa, mas o carvalho pode ser americano. Mas vamos ver se a gente já distinguiu isso também na degustação desta bebida. Tá certo, pessoal? Bom, eles começaram a produzir essa cachaça no ano de 2001 e, portanto, botaram no mercado no ano de 2004. Sim, as primeiras unidades foram colocadas no ano de 2004. Esta cachaça tem como sua principal versão a cachaça de 700 ml. Hoje ela sai no mercado entre 40 a 50 reais, essa versão de 700 ml. Ela tem 40% de teor alcoólico. Então vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui. Cachaça conservada em três anos em tonéis de carvalho. Ela tem 40% de teor alcoólico e é da versão ouro, portanto. Ela tem uma irmãzinha que é da versão prata, que eles também fabricam lá na fazenda. Deixa eu dar uma olhada aqui, que é a cachaça Terra de Minas. Vou tentar adquirir ela para também fazer o review para vocês. Tá bom, pessoal? Mas vamos voltar aqui à prosa e viola, que é a cachaça que vamos degustar no dia de hoje. Mais alguma informação para passar para vocês desta cachaça? Ah, pessoal, só vou falar o seguinte. Se ela ficou em tonéis de barris, em tonéis de carvalho, durante três anos, passou por um bom processo de maturação e também saiu ali do alambique com uma boa cachaça, obviamente ela vai perder muita acidez e você vai ter uma cachaça macia. Vamos provar isso aqui agora, fazendo o review, abrindo a nossa garrafinha da cachaça prosa e viola. Vamos colocar aqui. Uma boa dose. Eu sempre gosto de tomar cachaça em canequinha, mas vou fazer o review com vocês. Cachaça pra mim tem que ser em canequinha de ferro, gente. É o que eu gosto. Vou até colocar um pouquinho aqui. É o que eu gosto de fazer. É do jeito que eu gosto de beber. Mas estou fazendo o review e vou beber desta forma com vocês, que é a forma dentro de uma taça de degustação de cachaça. Vamos lá. Bom, pessoal, a tonalidade da cor, a cor desta cachaça é uma cor de cachaça, que realmente é envelhecida há pelo menos três anos. Ela tem dentro aqui uma matéria restolho, que vem do tonel de carvalho. Sim, ela tem partículas aqui dentro. Eu não sei se dá pra vocês verem aqui. Tem muita, muita partícula e não é uma partícula muito pequena, não. São partículas um pouco maiores do que outras cachaças aí que estão no mercado. Se não influenciar nada no sabor, bom, né? Aí está valendo. Agora vamos para o aroma. É um aroma leve, muito leve mesmo. É um aroma leve que você não sente o álcool. Álcool aqui de jeito nenhum. Mas você sente primeiro a madeira aqui. Você sente a madeira que trabalhou e depois aquele cheirinho de cachaça, aquele cheirinho de canavial doce, doce de canavial. É aqui que nós temos aqui essa bebida. Nada muito complexo. E agora vamos lá para a degustação da bebida. Saúde! Saúde! Pessoal! Vamos lá! Madeira! Primeira coisa que você sente aqui é madeira. Você não sente o álcool. Primeira coisa, madeira. Depois levemente um adocicado de cachaça. E? Acidez! Muita acidez! Acidez mesmo! Muita acidez para uma cachaça de 3 anos. É uma cachaça que... Pô, eu achava... Eu esperava mais dela. Mas é uma cachaça que eu conselho você a estar fazendo o que aí com ela? Fazendo um drink. Sim, drink. Você vai pegar ali. Pode fazer sua caipirinha. Pode fazer sua mistura preferida. Pode colocar água de coco. Tem gente que gosta de colocar. Você pode fazer drinks mais sofisticados com frutas. Sim, colocando dentro e fazendo frutas. E você também pode utilizar com pedaços. Tá? Colocando pedaços. Colocando drink com pedaços. Inclusive, tente fazer que vai ficar legal com frutas cítricas. Você vai pegar aí a sua... Pega lima. Pega laranja. Mistura. E faz aí a sua... A sua... O seu drink com frutas cítricas. Que vai ficar legal, legal mesmo. É o que eu recomendo. Eu esperava mais dessa cachaça. Vou adquirir a irmãzinha. Para poder fazer o review para vocês. Pessoal, é isso aí. Foi mais um review do meu, do seu, do nosso canal Destilados Brasil. O canal para falarmos de bebidas destiladas. Sim. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Vamos ver quantos joinhas conseguimos atingir nesse review. E dê uma sugestão para a próxima cachaça ou bebida que você queira. Aí que nós passamos no canal. Que sempre que podemos, iremos atender. Tá certo, pessoal? Obrigado. Se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.